Atualmente, os cientistas exploraram apenas o 3% do que existe nos oceanos. Ainda assim, já encontraram as montanhas mais altas do mundo, os vales mais profundos, lagos e cataratas submarinhas. Pelo que parece, no lugar que considerávamos mais inóspito em nosso planeta, existe mais vida, diversidade e densidade que em uma selva tropical. Neste episódio, te convidamos a submergir no mundo oculto nas profundezas dos oceanos. Não é... Quando o Buzz Aldrin, o astronauta que estava viajando nas Apolo, olhou para a Terra, ele tirou uma foto. Essa foto percorre o mundo inteiro, a grande bola azul. O próprio Carl Sagan, ao escrever o livro dele, ele, ao olhar para a Terra, ao olhar para a foto, ao olhar para essa imagem, ele chamou de pálido ponto azul. A Terra é o planeta chamado de Terra, mas totalmente coberto quase que de água. Os oceanos são fantásticos do ponto de vista biológico, pela sua capacidade e multiplicidade da vida. Quando comparamos a Terra seca, o que nós vemos normalmente com as profundidades marinas, muitas vezes pensamos no mar, pois simplesmente no que vemos, na superfície um monte de água. Mas realmente se pudéssemos introducirmos e ver o que há, veríamos que é tão variável ou mais como o que vemos na Terra. Desde vários pontos de vista. A geografia submarina, as montañas que podemos encontrar, as profundidades marinas, as fosas, são mais grandes, são mais altas e mais profundas que qualquer coisa que podemos encontrar na Terra. E, por outro lado, o que é a biodiversidade. Os organismos vivos que se encontram no mar são muito mais variáveis e muito mais abundantes que o que vemos na Terra. O que acontece é que, como não os vemos, muitas vezes não somos conscientes, mas no océano há muitas mais especies que na Terra. A imensa maioria deles não estão descobrindo. Conhecemos apenas cientos de milhas de especies marinas, mas se calcula que há milhões de especies desconocidas. E não somente no número de especies, mas no tipo de organismos que encontramos. Olha, ainda tem muito para conhecer. Talvez a quantidade a ser conhecida seja igual ao que a gente já conhece. Ainda tem muita coisa desconhecida. Você tem, em três quartos do planeta, são oceanos. São oceanos profundos, inclusive. Então, você tem muita coisa ainda a ser descoberta. Muitos ecossistemas que ainda estão sendo descobertos, novos. Acabamos de descobrir agora, alguns meses atrás, um ecossistema novo no norte do Brasil. Foram descobertos agora, junto, acho que no Mediterrâneo, foram descobertos novos ecossistemas profundos. Então, tem muita coisa a ser descoberta. E eu acho que o mar e os oceanos têm um grande potencial de pesquisa científica, não só para comportamento e reprodução de animais, mas também para fins medicinais. A gente tem muita coisa para descobrir. Existe um universo lá esperando exatamente pessoas, estudantes, gente que queira buscar esse tipo de conhecimento. Seres que a gente pensa somente nos livros, talvez em outros planetas. Eles estão lá nos oceanos, nos esperando, nos aguardando, exatamente para que a gente descubra, para que a gente veja a beleza, a maravilha que tem lá, disponível para toda a nossa humanidade. Uma imensidão repleta de mistérios. Embora os oceanos estejam comumente divididos em cinco partes, eles são um corpo contínuo de água, que cobre uma área de 360 milhões de quilômetros quadrados, constituindo 71% da nossa superfície. Mas além de vastos, os oceanos são extraordinariamente profundos. O seu ponto mais fundo está a 11 quilômetros da superfície. Isso quer dizer que o Everest, a montanha mais alta terrestre, ficaria completamente submergida neste local. Quando nos deparamos com estas incríveis dimensões, é difícil não perguntar, quanto ainda nos resta conhecer? Quais são os enigmas que este rico ambiente marinho possui? Não tão pouco mais tarde, o Malaysian Airlines Flight 370 desapareceu em um outro lado da india do Oceano. Imendido depois disso, a grande pesquisa era para tentar achar o que aconteceu. A large part of that search has involved scanning the bottom of the ocean in that area. One of the reasons that the bottom of the ocean has to be scanned there to try to figure out what's going on is because we really didn't have any kind of detailed idea of what's going on down at the bottom of the ocean there. They've found a few interesting things actually as they've gone along, but they haven't found the aeroplane, unfortunately. The point is this. The Earth's surface, we think of it as being quite thoroughly explored. And that's true probably for most of the land areas. But down there in the bottom of the ocean, there's very little that we know. We have some sort of general ideas about the structures that are down there, but we don't have a detailed understanding. We don't know the detailed geography down there. And we don't have a detailed knowledge of the organisms that live down there. It's one of the things that makes studying the oceans so interesting. There's something new, it seems, to be found by anybody who cares to go down there and simply look. The problem is, getting down there to look is a difficult, difficult undertaking. It's a challenging place to work. I think one thing is expense. I mean, in many parts of the ocean are very deep. Once you get offshore, it gets very expensive, so just the logistics of doing the research is expensive. In-shore research is easier, so it's easier to do in-shore research, and it's also the area more impacted by man. So I would say the expense and logistics are two things when you're studying the ocean. It's just an overall, I mean, what is it, 70% of the globe or more are covered by the oceans. You know, if you fly on a plane from Australia to North America, you're flying over the Pacific Ocean for something like 13 hours of jet time. They're huge, the oceans are huge, so the challenge of scale as well is just huge. We're dealing with very large oceans, we have very interesting parts of the ocean that are very hard to access. Antarctica, for instance, I worked in Australia for many years, and Australia has a big Antarctic program. Well, you're getting on big ships, you're sailing for, you know, weeks to get to your research areas and to do your research under very harsh conditions. But you know, it's interesting, you get down there and you've got thriving communities of organisms, so distance, expense, and just the logistics of going to some of these areas make studying the ocean challenging. So you have the problem of technology, the problem of investment, and the problem of interest of the population. And this made it with that the universe that exists in the ocean, fantastic in life, fantastic in all applications that we can have, keep in second plane, more for societies, more for equipes, more for groups of research, and not for a global initiative. And the contrary you see in the space you see in the space. In the space you have a whole project of population, of planet wanting to communicate, when, in fact, we have, in the ocean, a true universe to discover. Aliado to this, we have the physical difficulties, such as in the space, the pressure, the saline, the micro components, the density of the water, the sedimentary elements that are present, they entopem equipment, they end up causing so much damage that the amount of money necessary to maintain this active research, it ends up becoming, who knows, we will think again, we will think better in how we will do this research. But it is fantastic. 99% of the biosphere of the Earth is in the ocean, that is, in all the places where living beings live 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 in this planet, only 1% of the Earth is firm. And the ocean is so important to life, since the most remote and forgotten, until the most remote areas, the most extreme areas of life, we can find in the sun in the water, in numerous examples of the wonderful wonders that live in the ocean. organisms and ways of living, that, even, are indispensable for the human subsistence. humana. Os oceanos, eles são importantíssimos para a vida do planeta Terra, né? A maior parte do nosso planeta é água, né? Então, tem aquela música que fala Terra, planeta, água, porque realmente o oceano cobra a maior parte do nosso planeta, né? E ele realmente é muito importante, porque existem dentro do oceano organismos que regulam o equilíbrio do oceano e que também regulam o equilíbrio do nosso planeta. Né? E uma grande maioria dos quais são desconhecidos, né? Muitas vezes as pessoas conhecem um pouco do quê? Dos peixes, né? Porque às vezes as pessoas se alimentam de peixes, conhecem de mamíferos como as baleias e os golfinhos que são animais inteligentes, bonitos, grandes, que chamam a atenção, né? E dos animais menores muitas vezes não se conhece muita coisa, né? E quando a gente fala do oceano também, a gente esquece que a maior parte do oceano acompanha de grandes profundidades. E nessas grandes profundidades estudar os organismos é muito mais complicado. Nós, na Terra, entre os animais, estamos acostumbrados a ver uns quantos, poucas decenas de tipos distintos. Nós vemos os vertebrados, que têm mais ou menos uma estrutura toda a mesma, os artrópodos, os insetos, as arañas, depois vemos os gusanos, temos uns tipos determinados. em océano, isso é muito mais variável e muito mais interessante, ou ao menos, tão interessante como o que vemos na Terra. Em océano, por exemplo, temos animais que parecen plantas. Temos os corais, que nós, quando os miramos, nos pareceriam plantas ou incluso rocas, mas são animais. Temos gusanos que parecen flores. O corpo do gusano está enterrado na Terra e o que sai são as branquias, que são de cores, e quando um o ve, parece uma flor. Temos montões de organismos microscópicos que formam parte do fitoplancton, que é o que faz a fotosíntese, seria o equivalente das plantas, e o zooplancton, que seriam animalitos microscópicos que se come a essas plantas, mas que, na verdade, não são plantas, porque se muevem, têm seus flagelos, e se muevem. É uma mistura estranha entre o que nós consideramos um animal e uma planta, tudo isso o podemos encontrar no oceano. Os grupos de seres vivos no oceano são divididos em três grupos, plancton, nécton e bento. Necton são aqueles animais que conseguem nadar, se locomover por conta própria, como os peixes maiores, baleias, tubarões, golfinhos. O nécton, esse é o nécton, o bento, ele compreende animais que vivem próximos do assoalho marinho, ou vivem presos no assoalho, por exemplo, como os corais, como vermes do tipo poliquetas, ou caminhão no fundo, como, por exemplo, estrelas do mar, ou caranguejos, lagostas, etc. E o plancton é definido como um grupo de animais que são, animais não, de organismos, né, porque aí nós temos animais e vegetais. Então, é um grupo de organismos que flutuam, eles não têm capacidade de nadar contra a corrente, então eles são levados ao sabor da corrente. O plancton, ele é classificado em dois grupos, por sua vez, o zooplâncton, que é aquele que compõem de organismos que não fazem fotossíntese, então seriam definidos mais como animais ou protistas, enquanto tem o fitoplâncton, que são aqueles que fazem a fotossíntese, né. No zooplâncton, a gente tem uma série de organismos pequenininhos, muitos organismos microscópicos ou macroscópicos, mas de pequenas dimensões. a gente tem as águas-vivas ou as medusas, né, que são bem conhecidas, fazem parte do plancton também. Uma série de larvas de peixe, então muitos peixes passam na fase larval, eles fazem parte do plancton. E também uma série de outros organismos, por exemplo, os crustáceos, são mais conhecidos, por exemplo, os caranguejos, os cirisas, os lagostas, mas muita gente nem ouviu falar que existem crustáceos pequenininhos, de alguns milímetros ou menos, que são chamados de microcrustáceos e eles fazem parte do zooplâncton. E qual que é a importância do plancton para o oceano e para a atmosfera da Terra? O fitoplâncton é responsável pela produção do oxigênio do nosso planeta, ele é o grande produtor do oxigênio do nosso planeta e também consome, né, o gás carbônico, né? E o zooplâncton e o fitoplâncton juntos servem de alimento para uma série de animais no mar. Então, os menoresinhos são comidos pelos maiores, que são comidos pelos outros, que são comidos pelos outros. Então, é uma cadeia alimentar, né? Na verdade, mais uma teia alimentar que a gente tem. E no qual, então, todos esses organismos são bastante importantes. Uma característica que tem os oceanos que é diferente do que vemos na Terra é que toda essa biodiversidade está muito concentrada em determinados lugares. Grande parte do fundo marino não tem apenas vida. E isso é lógico porque não tem fonte de energia. nas profundidades marinas não chega a luz do sol, por tanto, não temos produção, não temos fotosínteses e apenas há organismos que podem viver nesses condições. Os poucos que há são animais que chamaríamos carroñeros. São uns poucos peças, alguns invertebrados, que vivem do que cai de cima. De os restos de comida que possam conseguir da parte superior, de isso vivem. Mas, nas zonas onde temos produção, que é na superfície do mar, nas costas, aí é como que se acumula e aí temos uma biodiversidade incrível em algumas zonas, como por exemplo seriam os arrecifes de coral, outras zonas como podem ser os manglares, determinados tipos de ecosistemas costeros que se consideram os mais productivos e os mais diversos em quanto a diferentes organismos que conviven ali. Dentro da diversidade que vemos nos oceanos, encontramos lugares e criaturas improváveis. A escuridão pela carência da luz do sol que foi filtrada por metros e metros de partículas constitui um ambiente aparentemente inóspito. Quem poderia viver em tais condições hostis? Frio, pressão, escuridão. Mas inclusive nestes ambientes em sua maioria ainda desconhecidos ao ser humano, o oceano mantém ocultas criaturas surpreendentes. Evidências que inclusive poderiam nos fazer questionar as condições que até o momento tínhamos como fundamentais para a existência de vida na Terra, como por exemplo a fotossíntese. entre os ecosistemas marinos há uns que são especiales porque são os únicos ecosistemas em todo o planeta que não dependem da luz solar. Antes comentaba que a maior parte do fundo marino está desierto porque não há fonte de energia. Há uma excepção a isso. Em determinados lugares do fundo marino, que são lugares onde coincide que há magma, lava, cerca da superfície e então essa lava sai por fissuras ou por pequenos feitos calentando o água ao seu redor e depositando minerales de muitos tipos. Isso é o que se chama as fumarolas, o que os cientificos chamam as fumarolas, que há de distintos tipos, as blancas, as negras, dependendo do tipo de minerales que saem primordialmente. Em essas zonas, os cientificos recentemente, em 1977, descobriu que há uns ecosistemas muito ricos com muita vida, muitos organismos concentrados em uma zona muito pequena, mas de poucas especies diferentes e coisas completamente diferentes do que se encontram em outros lugares. E o que descobriu é que esses os ecosistemas, o primeiro eslabão do ecossistema, são umas bacterias que se chamam arqueobacterias que não dependem da luz solar. Não usam a luz solar para crescer, para reproduzir, mas usam um processo similar que se chama quimiosíntesis em lugar de fotosíntesis, porque a energia a sacan de substancias minerales, de algumas substancias químicas que há no agua nessas condições, eles de aí extraen a energia que necessitam para criar materia orgânica, para crescer, para reproduzir. Então, esse é o primeiro eslabão. Depois, temos alguns animais que se alimentam de essas bacterias e, como há grandes quantidades, podem também crescer e reproduzir em grandes quantidades. Temos uns gusanos gigantes que são famosos em estas fumarolas. Há também um tipo de gambas especiales que só se encontram em essas zonas que se podem encontrar em abundância de miles de animais por metro quadrado. São concentraciones incríveis e são uns ecossistemas que são muito especiales porque não se dá essa circunstância em nenhum outro lugar da Terra. onde nós conhecemos menos. Recentemente, eu acabei de encontrar informações sobre rafos em Hawaii, por exemplo. Em Hawaii, eles têm esses muito em muito dezembro. Agora, nós conhecemos muito sobre eles. Se você ir mais mais dezembro, então, eu acho que eu era um criança quando eles descobriam os ocean ventos, hidrothermal ventos, e que realmente rewrote os textos e disse que se o o O que a gente não sabe, o que a gente não sabe, não sabe, o que a gente não sabe, mas essas coisas, você sabe, vão pôr-se lá, e eles têm um monte de comunidade, como você mencionou, chemosenthesis, rather than photosenthesis. Então, há um exemplo, em um pouco de água, em um pouco de água, de um pouco de água, em um pouco de água, e criando um ecossistema baseada na química, e bacterias, e micro-organismos, e uma única fuga de organismos associados com isso. Vocês já perguntaram como eles são colonizadas? Há muitas perguntas, vocês não podem saber. Pode ser uma rede o esporte aqui, e uma verde, e uma por lá, como esses organismos se motiva ao fridges de água que são adaptadas de uma para outra. Eu não sei se essa é uma pergunta que podemos responder. Há muitas coisas sobre o esporte, descrição para estudar, porque é um ambiente desafiador. Quase nada dessas espécies. Quer dizer, conhece algumas espécies próximas, mas o que diz que ainda falta muito estudo. E o problema é aquele que o homem, infelizmente, está destruindo muitos ecossistemas antes que a gente consiga realmente conhecer melhor esses organismos. Pela sua considerável magnitude e por muito mais, os oceanos são um elemento constitutivo vital para o funcionamento ótimo do nosso planeta. Mas diante dos desafios que ameaçam hoje o indispensável equilíbrio neste inexplorado ambiente, existe um tão iminente que se faz urgente, a irresponsável ação humana. Nós aprendemos muito e sabemos muito. Há muito que não sabemos. Nós entendemos que nós sabemos mais sobre a escuridão do mundo do que sobre o oceano profundo. Quando você tem o oceano profundo, por exemplo, há muito que foi uma exploração. Então, há muito que temos ainda para aprender. E o mais que estudamos o oceano ecossistema, o mais que nós aprendemos como funciona, e como respondemos a coisas como stress. Há um problema crescendo com as coisas como a poluição e as pesquisas do mundo que estressam o oceano tremendamente. Essa questão é uma questão complexa, mas envolve dois atores. É o público e o privado. Quer dizer, o privado é muito simples para as pessoas entenderem que aquela pessoa que pega uma guimba de cigarro ou um canudinho, uma tampa de garrafa, um saco plástico, enfia na areia e some da vista dela, ela não sabe que aquele resíduo que está sendo incorretamente colocado na areia vai matar um animal marinho. Então, é porque as pessoas às vezes acham que só o poder público é que tem a capacidade de mudar alguma coisa. Não. Nós temos a capacidade de fazer melhor e não fazer esse tipo de coisa. Não jogar o potonete, o fio dental no vaso sanitário, que isso vai acabar indo para os oceanos. Então, tem várias coisas que as pessoas podem fazer para evitar essa poluição, que é considerável. Mas a questão de poluição dos oceanos envolve os governos, os países, que hoje é um grande problema. Você tem poluição marinha de variadas coisas. Você tem óleo, você tem metais pesados, você tem uma série de poluições que estão afetando consideravelmente. Outro problema é a pesca. Existe uma pesca que é predatória, existe a sobrepesca. A pesca predatória é aquela pesca que é feita de forma incorreta, ilegal na maioria das vezes. E a sobrepesca é a pesca feita de forma correta, porém acima do limite que uma espécie tem de se autorrepor na natureza. Então, essa junção dessas duas tipos de pesca estão acabando, limpando os oceanos. Hoje, eu diria que 80% das espécies que a gente gosta de comer, que a gente come, estão em declínio acentuado. Há algumas mais, outras menos, mas com certeza 80% já está bastante ameaçada. Então, você tem garopos, badejos, chernes, namorados, uma série de peixes, ciobas, uma série de peixes que você vai na peixaria e gosta de comer, já estão em declínio acentuado. Isso provocado pela ganância humana, pelo excesso, pela falta de controle, uma série de coisas. O desafio com o shallow waters é que o impacto do man é muito maior, com reclamando e construção, e removendo coisas como mangrove forests, e construção de resorts, ou golf clubes, ou golf courses, ou o outro. Isso é tudo estressando o ambiente. O mundo de pesca é um grande problema para muitos anos. e as pessoas estão perguntando, como o oceano pode sustentar o que nós estamos fazendo? Especialmente, algumas áreas são mais desafiadas do que outras, com overfissão. Isso é um grande problema. Eu acho que a modernidade, a modernidade é muito mais ambiental, até mesmo quando eu era jovem. Então, eu acho que é bom, porque as pessoas estão mais preocupados com o seu ambiente. E, como a humanidade, nós precisamos cuidar do nosso ambiente. Isso é algo que nós precisamos fazer. Nós temos essa responsabilidade. E eu acho que a geração jovem está melhor em estar consciente dessas necessidades, no oceano, por exemplo. Evidentemente que a gente vem tentando melhorar. A humanidade está já consciente com relação a esse problema. O que falta, eu acho, é um pouco do individual, de achar que só você não ajuda. Não. Você pode ajudar. A soma de muitas pessoas ajudando melhora um pouco, de alguma forma. Então, eu acho que cada um pode fazer a sua parte, sim. Mas eu acho que os governos precisam entender melhor a necessidade de você ter uma coisa mais sustentável para que daqui a 20, 30 anos você continue fazendo o que você faz e a natureza esteja adequada e saudável. Senão, você vai acabar com a natureza. Daqui a 20 anos não tem mais natureza nenhuma. Isso prejudica uma série de ações humanas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL